Oi pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar sobre a Princesa Mária de Dubai. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao Cesta de Dubai. A gente vai falar sobre a Princesa Mária número 1, porque existem duas na família que governa Dubai. Marianne Binti Mohammed Bin Rashid Al-Maktou. Ela nasceu em 1987, tem 34 anos então. Ela nasceu no relacionamento, no casamento do Emir, o pai dela, o Shah Mohamed, com a Delilah Alula. A Delilah é uma libanesa que se casou com o Emir e teve aí duas ou três filhas. Tem a Latifa 1, que a gente já fez um vídeo sobre ela, a Marianne 2, e teria uma Dallal, mas a gente não consegue confirmar a existência da Dallal. Então, eu digo que eles tiveram duas filhas. Como eu disse, ela é irmã completa, né? Para quem não está habituado com essa família real de Dubai, como o Emir, o Shah Mohamed, se casou com seis mulheres ao longo da vida dele, ele tem muitos filhos. Ao total, 24, 25 filhos. E alguns são irmãos completos e outros são meios irmãos, né? São filhos apenas da parte de pai. A Marianne 1, ela é irmã por parte de mãe e por parte de pai, ou seja, irmã completa da princesa Latifa número 1, que é aquele dia do Emir de Dubai, né? Uma das filhas favoritas. A Marianne 1 também é uma das suas filhas favoritas, né? A gente sabe que ele é muito próximo da Latifa. Latifa 1, né? Tem a treta com a Latifa 2, que a gente já falou muitas vezes aqui no canal. Acho que eu vou fazer até uma playlist só da Latifa para facilitar. Ele é muito próximo da Maita, que a gente falou na última semana. Da Marianne 2, ele é muito próximo dela. Da Shaika, que gosta muito da Shaika também. Da Marra, que é a filha grega dele. Enfim, então tem algumas filhas que são favoritas dele. A Maria e a Latifa estão incluídas nesta lista. Aliás, tanto a Maria 1 como a Latifa 1, são muito bonitas. E essa mistura de libanesa com emarate, no caso o Emir, geraram frutos, assim, muito bonitos, né? O Emir tem mais uma outra filha que é... que a mãe é libanesa, que é a Manali, que é a filha mais velha do Emir, que nasceu em 77. Também tem essa origem libanesa. A mãe dela é a Randa, a primeira esposa do Emir, que eles casam lá em 67. Mas a gente já vai falar da Manali, vai falar da Randa, então... Aguardem com o filho. A Marianne, ela é casada com Suhayu. Suhayu Bin Ahmad Bin Juma. Juma é a família da Hindi, da esposa principal do Emir, da rainha de Dubai, a mãe do Fasa. Então, ele é da família da mãe do Fasa, Bin Juma Almaktun. Ou seja, ele é um príncipe Almaktun do lado materno do Fasa. Fasa, né? Ela é meio irmã do Fasa e casou com o primo do Fasa. Ela e esse Suhayu, eles ficaram noivos em 2017 e se casaram em 2018. Eles têm dois filhos, um menino e uma menina. Quando eu tava fazendo esse roteiro... Ai, meu cabelo tá esquisito. Quando eu tava fazendo esse roteiro, eu acabei achando fotos e vídeos do casamento da Mária e deu pra perceber... Eu espirrei. E a festa, gente, foi luxuosa. Vou ver se eu consigo colocar fotos aqui na edição do vídeo. Ai, eu espirrei. Vou ver se eu coloco fotos na edição do vídeo, porque foi uma festa luxuosa. Aliás, a maioria das festas de casamento ali da realeza são super mega luxuosas. Eu acho que ainda vou fazer um vídeo sobre esses casamentos, sobre essas festas. Ela se formou pela Universidade Cher Zayed. Inclusive, na internet, tem várias fotos da formatura dela. O pai, óbvio, tava lá na formatura. Claro que o pai foi lá e fez um discurso. Aliás, né? O pai é o governante de Dubai. Então, ela é uma menina que tem muita influência. Você acha que não? Além da influência só de ser filha do Emi, ela tem ali muita proximidade com o pai. É óbvio que o pai não ia faltar na formatura da sua filhinha favorita. Não é mesmo? Uma das suas filhas favoritas. Então, se vocês procurarem na internet, vou colocar aqui na edição do vídeo. É as fotos da formatura da Marianne com o pai. Ela parece se dar muito bem com seus meio-irmãos, né? Meios-irmãos, meio-irmãos, sei lá. Ela se dá bem com o Fasa, com o Maktoum, com o Magid, com o Masu, com as outras meninas. Enfim, ela parece se dar muito bem com a sua família, né? E ela acaba se beneficiando de ter a presença da sua família perto dela, porque ali tem algumas tretas naquela família, né? Latifa e Chansa que o digam. A Marianne tem mais ou menos ali em torno de 467 mil seguidores no Instagram. Ela segue a linha Latifa 1, posta a foto dela, posta a foto do filho, mas posta mais fotos do pai, dos irmãos. Aquela linha ali, marido. Como eu disse, ela tem dois filhos, uma menina chamada Fátima e o garoto, o caçula, chama Ahmed. Olha só, alguém colocou nomes mais diferentes nos filhos, né? Porque não tem nenhuma xaica. Porque ali, né, todo mundo é xaica, latifa, não sai disso, né? Ela pelo menos tem uma diferenciada, né? Já tem uma Fátima, já tem um Ahmed, uma coisa mais criativa. Daquela família ali que só tem xaica, latifa, e Zayde. Só tem xaica, latifa, chama... É os nomes que o povo bota, né? Randan, tem 200 randan, 200 latifas. Ela resolveu variar um pouquinho, ser diferentona da família. Então, pessoal, esse vídeo vai ser bem curtinho, bem rapidinho. Essa semana eu me enrolei com os vídeos. Então vai sair vídeo um atrás do outro. Um dia assim, um dia assim, um dia assim, um dia assim. Então, não achem estranho. Tá tudo normal, tá tudo dentro do controle. Foi só um probleminha. Te vejo no próximo Sexta de Dubai. Beijinhos e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!